Fala galera, eu sou o Dredd e no vídeo de hoje eu vou te ensinar a minha rotina de mobilidade de 10 minutos para destravar todo o seu corpo. Roda a vinheta! De 2017 para 2018 eu fui para a China passar todo o mundo. 30 dias estudando sobre levantamento de peso olímpico e alta performance com os melhores atletas do mundo, com os atletas da seleção olímpica chinesa. E lá aconteceram duas coisas que mudaram a minha visão em relação à mobilidade e eu vou falar para vocês aqui. Mas antes, o que é esse tal de mobilidade? Mobilidade é a capacidade que as suas articulações têm em cumprirem grandes amplitudes, obviamente de forma natural, sem causar dor, né? O que acontece é que a vida moderna vai fazendo com que a gente, por estimular pouco essas posições, acabe perdendo a amplitude total das articulações. Por exemplo, a gente passava, na época dos caçadores-coletores, muito tempo nessa posição, fazendo diversas atividades. Com o surgimento da cadeira, a gente passou muito mais tempo nessa posição do que nessa, fazendo com que a maioria dos adultos perdessem essa capacidade. Quando eu cheguei lá na China para estudar sobre levantamento de peso, uma das coisas que eu aprendi lá é que os chineses têm uma estrutura física menor em relação a outros povos. Então, muito mais do que subir grandes pesos, eles precisavam ter a capacidade de entrar embaixo do peso em grande amplitude. Então a mobilidade se tornou algo fundamental para esses atletas. Eles precisavam ser muito móveis para conseguir entrar embaixo de grandes cargos. Então essa foi a primeira coisa que mudou a minha perspectiva. Geralmente as pessoas pensam só em ficar fortes, construir músculos, só que para você conseguir usar essa força de forma funcional, você precisa ter mobilidade. A segunda coisa que eu ouvi de um dos treinadores chineses mais antigos de lá, obviamente com a tradução, porque eu não entendo chinês, eu ouvi o seguinte, você é tão velho quanto as suas articulações. E o que esse treinador chinês quis dizer? Ele quis dizer que a sua idade em si, ela não importa. O que importa é a capacidade das suas articulações executarem determinados movimentos. Por quê? A articulação saudável é igual a capacidade funcional, ou seja, eu tenho mais capacidade de me movimentar, eu tenho mais autonomia. E se eu tenho mais autonomia, eu vivo mais por mais tempo, parecendo mais jovem do que as outras pessoas na minha idade que não têm mobilidade, por exemplo. E a proposta do vídeo de hoje é te ensinar a minha rotina diária de mobilidade, que dura 10 minutos, que eu faço pela manhã, à tarde e antes de dormir. Essa rotina me ajuda a ficar longe de dores no corpo e também atingir uma capacidade de movimento grande. Coisa que eu nunca tive na minha fase adulta. Eu vim recuperando isso agora nos últimos tempos, depois que eu fui para a China. Então, eu vou compartilhar aqui com você a minha rotina. E a ideia desse vídeo é que você faça junto comigo. Vai ter um cronômetro aqui e eu vou executar cada movimento por 30 segundos. A gente vai fazer para um lado, depois para o outro e a gente encerra os 10 minutos de mobilidade. Beleza? Então pega o seu tapete, bora para o chão e vem fazer comigo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí 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 Se inscreva no canal 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 Porque toda segunda-feira de manhã tem um vídeo novo Beleza? Se você curtiu e quer ter o meu acompanhamento Você também pode fazer uma aula experimental Gratuita no meu programa de treino online Onde a gente trabalha treinamento funcional Mobilidade Tudo pra você construir um corpo atlético E uma mente resiliente Fechou? Fechou? Fala comigo Até o próximo vídeo A vida é um treino E aí E aí E aí E aí E aí E aí